Abraçar a TV agora, Paraíba, transmitindo diretamente em seu canal na internet, no YouTube, Brasil DG Trajé. E aí, pessoal, olha aqui mais uma vez, Patrício Campos, a TV agora, Paraíba, estamos, claro, na cidade do Ingá, especificamente no bairro da Estação, é um bairro populoso, onde hoje está acontecendo aqui o Forró dos Bairros, que já teve ontem na Senzala, eu estou com minha amiga Deuzon aqui, que é secretário de Defesa Civil, e também está a ornamentação dos festejos juninos aqui da cidade, e não seria diferente, também está fazendo parte aqui da organização dos Forró dos Bairros. A Deuzon, como é que é organizar esse Forró dos Bairros, que já virou tradição aqui no Ingá? É verdade, Manoel da Lenha, na verdade, dá um dedo na crise, né, e faz um dos maiores São João da região, resgatando assim a cultura do seu povo. A festa vai até o povo, né? É, na verdade, lá no Parque do Povo tem as Ilhas do Forró, né, então se o povo é mais carente, não pode ter a Ilha do Forró em Campina Grande, Manoel da Lenha trai a Ilha do Forró para a frente da casa do povo, o povo festeja, brinca, vivendo no verdadeiro São João, sem violência, tudo de bom. E agora, e agora, quero ser o seu namorado. E agora, e agora, quero ser o seu namorado. E o Marcos do Forró, passando o Antônio Forró para a de Serra, é pra você! Estamos aqui no bairro da estação, onde está acontecendo o forró nos bairros. Um dos idealizadores é Augusto Policial, que está trazendo aí os festejos juninos também para a comunidade. Augusto, como é que foi organizado esse evento, já tradicional no município, né? Eu gosto de interagir, eu gosto dessa interação, de resgatar essas culturas, carnaval, São João, e a estação não podia ficar de fora, né? Quero agradecer a todos, compareceram, quero agradecer ao prefeito, que quando eu falei, foi o primeiro a se pronunciar, dizendo que apoiaria, que ajudaria. Eu acho que isso devia ser feito mais vezes. Eu vou esticar, não vai parar por aqui, não. Dia 1º já está marcado na pracinha de veinha, praça de veinha, na saída para Itatuba. Estou lá fazendo meu forró novamente. Os bairros, fiquem preparados, que a qualquer momento o forró está chegando. Gente, chega lá o forró! Tuka, toscala, na porta do violão. Os meus olhos, os meus olhos governam qualquer paixão. Os meus olhos, os meus olhos governam qualquer paixão. O barano tem sabor, manda flor. Marelo, marina frota, queira teu sabor. A CIDADE NO BRASIL